Eu sou advogada e iniciei minha vida profissional como professora. Fui conciliadora do Juizado Especial Cível e entrei para a vida pública como vereadora do Recife. Defendo a acessibilidade real e uma educação de qualidade. E mais espaço para crianças, adolescentes e idosos. Como deputada, eu vou representar a mulher e trabalhar por um Brasil melhor. O olhar feminino faz diferença na política. Junto com Armando Governador, Pernambuco vai mais longe. Eu sou Isabela de Roldão, deputada federal 1212. Eu sou a Pernambuco.